Oi, gente! Eu sou a Tata e seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Love Drama! Então tá, então eu vou chamar a nossa Love Drama desse episódio. Meu nome é Laura, eu tenho 25 anos, eu tô solteira há 2 anos. Eu já usei o Tinder muitas vezes, assim, então tipo, a minha amiga me considera a rainha do Tinder. Eu acho que a vida me preparou pra esse momento, sabe? Tá preparada então? Eu tô! Pode vir, Laura! Oi! Tudo bom? Tudo bom! Tá preparada? Acho que sim! Laura, eu vou te explicar a dinâmica, vai ser bem simples, bem fácil. Tá vendo esse cenáriozinho aqui? Tá vendo, gente? A Laura vai ficar deste lado sentada num banquinho. Os meninos deste logo, como esse programa não é feito só de Love, é feito de drama também, o drama é o seguinte, eles não vão ver a Laura, a Laura não vai ver eles, mas aí vocês vão conversar. Laura, dos 5, tu vai eliminar 2, então eu vou ficar 3 pra próxima etapa, pra rolar uma etapa mais calhenta, uma coisa assim mais apimentada, que é o seguinte, a Laura vai apalpar os meninos, é isso mesmo. E aí tendo uma média do combo ali, conversa boa e uma apalpada boa, tu vai escolher o vencedor, e daí a gente vem aqui ver se rola beijo ou não. Tá pronta, Laura? Acho que sim. Acho que sim, ó. Essa mulher nasceu pronta, né gente? Olha isso. Então fechou, então vamos lá. Boa tarde. Olá. Tudo bom? Tudo. Meu nome é Gina, como é que é teu nome? Meu nome é Laura. Laura? Isso. Faz o que é da vida? Eu sou publicitária, trabalho com marketing digital. Marketing digital, faz o que é da vida? Eu sou música, eu canto rap, tenho alguns trabalhos já lançados também. Além de publicitária, o que é que tu faz da vida assim, de hobby? O que é que tu gosta de fazer? Então, eu gosto bastante de rap, viu? Legal. Vou apresentar minhas músicas depois. Então, tá. A dinâmica deixa todo mundo no mesmo nível assim, né? Tipo assim, se alguma pessoa não é muito boa de resenha, ela tem a mesma chance, assim, de tipo, bem bom. Eu gosto muito de moda, eu gosto de muitas coisas. Da hora, da hora. Moda é legal também, eu já pensi estudar moda numa época, mas acho que não é muito na vibe. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Tão junto. Prazer. Oi, boa tarde. Como é que é teu nome? Laura. Prazer, meu nome é Vitor. Oi, Vitor. Tudo bom? Tudo certo? Tudo certo. Eu tenho 25 anos. 25? E a tua idade? Poxa, eu tenho 19. Eita. Não. O que é que tu faz da vida? Eu sou publicitária e trabalho com marketing digital. Cara, eu faço legenda pro Netflix, não sei se tu acredita nisso. Acredita pra qual língua? Ah, pra inglês e transcrição pra português também. Entendi. Porra, é muito bom na real trabalhar em casa, deitadinho no sofá. É um sonho de consumo. Verdade. Eu curti bem mais essa dinâmica, assim, tu não tem aquele lance de primeira impressão, assim. Tu nota nas coisas que normalmente tu não notaria se tu conversasse com alguém assim a primeira vez, tá ligado? Tipo, pô, tu percebe que tu foca mais na voz dela, no que ela tá falando. Deixa eu te perguntar uma coisa. Qual a tua altura? Minha altura, cara? Só que eu não me meço faz muito tempo, pra falar bem a verdade. Mas... A última vez. Ah, né? Eu tenho sido os uns 50, 80 ou 70 anos. Ah, tá bom. Tipo, essa média aí. Por que tu prefere gente baixinha? Não, não é que no caso eu tenho os 70, né? Então, tem que ser alguém alto. Bom, eu vou indo, foi um prazer. Beleza, prazer. Oi, Laura, boa tarde, tudo bom? Oi, tudo? Meu nome é Alexandre, tenho 35 anos e tenho 1 metro e 70. Coincidência, né? Aham. Então, sou mineiro, moro aqui em Florianópolis já faz 16 anos. Uhum. E... Já sei algumas coisas sobre você. Você é loira, ruiva, morena? Eu sou loira. Loira? Interessante, hein? Ah... O legal do jogo é isso. É... Você conhecer a pessoa pelas ideias dela, pelo que ela pensa, o tipo de... Pela personalidade da pessoa, né? Vamos dizer assim. O que você gosta de fazer assim, finais de semana, nas horas vagas? É... Eu gosto de... A praia. Eu gosto de... Gosta de fazer trilha? Uhum. Acampamento? Uhum. Interessante, hein? A gente vai estudar super bem então, tá? Uhum. Então tá, prazer, Alexandre. Prazer. Às vezes a pessoa é bonita e tu vai conversar e a ideia não bate, a personalidade é diferente e tal. Então... Mas essa dinâmica foi bem bacana. E aí... Oi. Oi. Oi, tudo bom? Prazer, Igor. Oi, Igor. Tudo certo? Tudo. Tenho 19 anos. Tudo bom. Então eu tenho 25, no caso, né? Não, mas... É 19 vezes com cara de 39. Relaxa. Ah... Um pouco acabadinho. Putz. Eu achei ela meio tímida, né? Eu achei ela meio tímida pela situação que ela tava e tudo essas coisas. Ainda achei ela meio retraída. Verdade. É... E aí? Qual tipo de música que tu gosta? Eu gosto bastante de rap, pop rock também. Na verdade eu sou bastante eclética. Gosto de todos os tipos de música. Olha só. Um... Um show marcante. Um show marcante. Eu fui no show do Djonga no mês passado. E foi muito incrível. Ah, como é o Djonga, cara? No Djonga. Foi muito maravilhoso. O próprio. É... Futebol, essas coisas. Putz. Então... Eu até curto, mas não é daqui. É... Eu curto o Internacional. Mas bate. Nasceu aqui em Santa Casa da Nina? Sim, nasci aqui. Mas é que eu morei muito tempo em Porto Alegre. Então... Por isso que esse é o meu time. Vamos, bate. Valeu. Tchau. Até mais. Tchau. E aí, Laura, suave? Tudo certo. Como é que você está? Cara, a tua risada é muito espontânea, sabia? Ai, todo mundo fala muito bem da minha risada. Sim, cara. É uma espontânea real. Pô, deixa eu perguntar. Você já frequentou alguma batalha de rap? Eu já fui nas batalhas que aconteceu no centro. Pô, você vai na alfândega, cara? Já fui, já fui. Não frequento mais, mas já foi. Vamos lá, a gente está aprendendo. Legal isso aí. Então, eu sou o Bruno. Prazer, né? Prazer. Pois é, Bruno. Não sabia teu nome. Qual a tua idade? Então, eu tenho 25 também. Tá. E eu também sou músico. Eu perguntei porque a gente andou abrindo o show do Jonga também no Celebrate. Um, legal. Um top. Deu mais de mil pessoas. Eu perguntei pra tu quando é o seu aniversário. Em março. No final. No final de março? Outra, né? Aham. Cara, eu sou teu posto complementar, sabia? Qual? Libra. Mentira, é leão. Não. Não é leão. Não. O leão é teu paraíso astral, gata. Ok. Tá certo. O posto complementar é livre. Tá bom, desculpa. Não, que isso. A gente está aqui aprendendo, batendo sobre signos, né? Que é uma das primeiras coisas que a gente pensa assim. Vai trocar uma ideia. Mas não, mano. Daora. É isso. Cara, se você curte aí porque eu não sei ouvindo a tua voz, parece que eu te conheço de algum lugar, mano. Você já esteve em batalha, já esteve em show. Quem sabe. Provavelmente no dia civil. A percepção mais forte que eu senti mesmo foi que eu já conheci ela de algum lugar e a gente tinha visto ela antes e a gente já tinha tocado outras ideias. Valeu. Obrigadão. Tchau. E aí, Laura? Foi bom o papo? Foi. Foi interessante. De alguns, mais ou menos. É. De outros, melhor. É. Então eu vou pedir pra Laura agora eliminar dois. Tu lembra da ordem mais ou menos? Hum, mais ou menos. Tem que tirar dois. Tira dois. Tá. Eu vou tirar o terceiro. O terceiro. Tá eliminado quem é o terceiro. Tá. E mais um, Laura? Mais um. Mais um. É, mais um. Ai. Difícil, né? Um é Netflix e um outro time. É. Um é Netflix e um outro time. É. Um é Netflix e outro. Aí eu vou tirar do time porque ficou me zoando. É, um é Netflix e outro. Oi. Ela parece uma menina bem legal e sim, é uma tipo de menina que pena que não dá certo. Então tá gente, então vamos para a próxima etapa aqui. Cada menino vai escolher uma cartinha que eu vou mostrar pra eles. E a cartinha diz qual parte do corpo deles que a Laura vai apalpar. E no final das contas ela vai escolher e com uma de prática vai conversar com o menino. A gente vai ver se rola um beijo, se não rola aquela coisa, né? Que coisa coisinha. Lembrando que se rolar beijo ganha prêmio. Você tá sabendo, Laura? Sim, sim. Rolar beijo ganha prêmio. Já me contaram. Os meninos se rolar beijo ganham prêmio da Barbearia VIP da SC401. Um prêmio muito massa. As meninas ganham prêmio da Clínica Essência. E os dois vão ganhar um super prêmio do Cine System. Pra poder ir no cinema. Curtir juntinhos. Tchutchutchu. Então, fora aí. Lembrando que se você quiser participar também, eu vou deixar o link aqui na descrição com o formulário pra participar do próximo episódio. Não esquece de deixar aquele like se você gostou do programa. Tá bom? Gente, agora é o seguinte. Eu vou vendar a Laura e vou entregar as cartinhas pros meninos. Cada cartinha referente a uma parte do corpo que a Laura vai apalpar. Tá pronta, Laura? Sim. Meninas, prontos? Vamos lá. Boa sorte. Então, fechou. Cuidado com a minha maquiagem. Eu quero estragar a sua maquiagem. Olha essa maquiagem. Imagina o seu estrago. Ai, que linda. Olha. Laura, eles vão pegar na talãozinha. Licença, tá? E eles vão colocar. Não tem nenhuma parte obscena. Eu juro, tá? Não, tudo bem. Eu juro que eu tomei esse cuidado, tá? Obrigada. Ai, meu Deus. Oi, tudo? O que que é isso? Um joelho, uma canela. Ah, agora fez sentido. Tá bom. Obrigada, Jean. Canela. Ô, Falco. Pô, Falco. Hoje não tá sendo teu dia, meu compadre. Não tá sendo o dia do meu parceiro Falco. Tudo certo. Calma. Aqui, calma. O que é isso? Aqui. Ah, tá. É o peito. Tá bom. Ok. Muito obrigada. Beleza. Oi. Que que é isso? Meu braço. Abre. Tudo bom. Obrigada. Então, eu imaginei ela mais ou menos da minha estatura, sabe? Mais ou menos da minha estatura. Tipo, se ela perguntou a altura, ela disse que ela tinha a mesma altura que eu. Tá ligado? Aí eu pensei, a gente já trocou ideia junto. Aí você começa a pré-moldar assim, né? E aí eu imaginei que ela fosse mais ou menos do tamanho compatível assim comigo, sabe? Agora você vai ter que me dizer qual dos três que você mais gostou. Tô aqui do seu lado. É difícil? É difícil, né? É demais. Ai, eu tô na dúvida. Qual tem que ter a dúvida entre um e outro? Não. Sim. Sim, quais? Dois. Dois. Quais são? É os dois últimos. O peito e o braço. Ah, então eu vou dar tchau pro Fal. Ah, tchau. Fal, dê tchau pro Fal, galera. Obrigado, obrigado, obrigado. É, não tem uma canela muito, né? Porque eu peguei canela, né? Não sei se eu decidiria escolher alguém por uma canela assim, mas é isso, né? Ainda mais eu tenho essa canela aqui que não é das melhores, né? Mas... E agora? É o peito ou é o braço? Pois é. Pensa, Laura. Pensa. Então vamos trocar. Isso! Gostei! Gostei. Gente, então a gente vai fazer o seguinte. Ela vai encostar no braço de quem ela já tocou no peito e no peito de quem ela já tocou no braço, beleza? Então tá, beleza. Meninos, de novo, por favor. Cadê? Oi. Ah, esse é o braço. Esse é o braço do peito. Posso tocar no peito também? Cadê o peito? Pode. Tá, beleza. Obrigada. Que isso, gente? Pode ser o último, que eu toquei o braço e depois eu toquei o peito. Love drama. Me beijem. Fechou. Pô, sinceramente, acho que me colocando no lugar dela, se eu tivesse lá eu também não saberia o que fazer, sabe? Eu ficar meio ali chutando, sabe? Pô, não tem como imaginar alguém tocando no peito dela, sabe? É surreal, assim, né? Oi, tudo bom? Oi, tudo bom? Agora o pessoal é isso, né? Sim. Cara, e pior que eu achei que eu tinha te visto mais um linguista tipo Não vai nenhum mais de prazer não. Prazer, prazer. Prazer de verdade, né? Sim. E aí? E aí? E aí, bora ganhar aquele prêmio? E aí? E aí? Então, é... É isso, né? É isso, né? É. Ah, por mim? Se bem, já ganhou o prêmio, cara. O que faz acontecer, já era. Ai, não sei. Tudo bem, tudo bem. Então, mano, pode enrolar. E aí? E aí? O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, tá? Beijo no meu. Meu, ó. E agora eu joguei pra galera. E aí? A galera que vai... Adivinhar. A gente tem que ser legal. Eu adoro. Beija! 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 Ai, gente! E agora? É... Ahn... Que agora é... E aí? Vamo cá o frio ou não? Vamo, 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 vamo... Eu não sei, gente. Você tá em dúvida? Eu tô. Você tá bem em dúvida. Eu tô. Ohhhh! Eu dei. É mais o lance mesmo de a gente ter se visto e não ter rolado a conexão visual barra física. Vamos dizer, porque nas ideias e até o lance de apalpar o pai e tal, acho que, pelo menos ela tava tipo... Chegou na hora, daí eu também fiquei... E o que é a proposta da dinâmica, acredito eu, que é justamente isso, às vezes, pensar, você pensar uma coisa, que às vezes acontece até em rede social, em Tinder, sei que não foi essa a ideia, mas até o que acontece em tudo que, tipo, envolve internet. A gente imagina uma coisa, às vezes é outra. Assim como, às vezes, é como a gente imagina mesmo, ah, foi exatamente como eu imaginei. Mas, né, a maioria das vezes acho que acontece o que aconteceu aqui, de tipo, pro mal ou pro bem ser diferente do que a gente imaginou, sacou?